E aí pessoal, beleza? Bom, vamos dar um rolezinho agora pra Pira, tá eu, o Alencar, mais um amigo dele aqui, duas de SXS 750, a vermelhona do Alencar e mais de SXS1000, vamos pra estrada E é isso aí, os amigos do canal aí, do grupo do WhatsApp, se reunindo, vamos dar uma filmada aí na moto do Alencar, muito bonita, vermelha também Vamos curtir uma estrada de leve, vamos no jointer, aí ó, os camarada Rolezinho top, três de SXS, esse aqui é só um esboço do que vai acontecer em Ribeirão Lembrando, dia 17 de março, encontro de SXS lá em Ribeirão, entrem no grupo aí do WhatsApp Estão todos convidados, o link do grupo do WhatsApp tá aí na descrição do vídeo Então dia 17 do 3, vamos sair numa galera aí do grupo, do canal, vamos todos nos reunir lá em Ribeirão Vamos almoçar no restaurante do amigo do grupo, o Tom, tá, e vou dando mais informações aí durante os vídeos na semana A gente vai seguir só até Pirescaba, o outro amigo tá com uma viseira escura Então, como já é 4 horas e a gente não quer demorar muito pra, por causa, exatamente pra não escurecer E prejudicar a visão do amigo, que ele falou que não enxerga nada com essa viseira à noite Então a gente só vai até Pirescaba, que é pertinho, tranquilo, dá pra dar uma esticadinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aquele caminho que eu sempre passo aqui no Zoológico de Americana Eu passo porque eu venho dar umas voltinhas aqui na Avenida Brasil e daqui já dá para sair na pista Uma moto aí que mostra o que é O R1 Bom pessoal, eu vou encerrar esse vídeo e vou gravar outro na pista, tá? Valeu, até mais, tchau Tchau Tchau